O que é isso? Não, 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 se vocês quiserem, não. Já se vê. Qualquer coisa, você vai parar, bota a mão em cima assim e pronto. O domingo que vem eu lhe espero, ter pulsado na minha janela. E espero que me desespere, escutando bater da cancela. Fico triste olhando a estrada, mas não vejo nada vir no meu caminho. Vejo a foto que está na parede e volto a minha rede chorando sozinho. Vejo o punho da rede dizendo que você demorou a voltar. Me levanto da rede tremendo, com vontade de lhe abraçar. Boto a cara de novo na porta, vejo a sombra torta que eu aprendo e faz. Vejo a foto que não mata a vontade, quem sente saudade padece demais. Meio dia não me alimento, vem chegando uma hora da tarde. Um fantasma no meu pensamento, vem dizendo que eu lhe aguardo. Mais uma hora você se atrasa, e a sombra da casa cobrindo os terrenos. A família de casa condena, e ninguém tem pena do meu desespero. Quatro horas da tarde eu me sento, junto aos outros que estão na calçada. Reparando porque não aguento, me sentar sem olhar pra estrada. Lá na curva da estrada que desce, você aparece com lenço na mão. Sinto o sangue das veias fugindo, entrando e saindo no meu coração. Na distância do vulto que vejo, sua sombra de novo se som. Já lembrando o sabor do seu beijo, que chegou pra matar linhas mãos. Vou sentindo na voz um brigarro, acendo um cigarro e começo a tragar. Lanço os olhos de novo adiante, vendo a hora estante você não chegar. Dessa hora você vem chegando, com perfume de amor em silêncio. E abraço sorrindo e chorando, já sentindo meu corpo suspenso. Entre abraços e louco e desejos, lhe abrindo beijos numa ansiedade. Apertando suas mãos macias, matando oito dias de amor e saudade. Apertando suas mãos macias, matando oito dias de amor e saudade. Lampião, Lampião, Marinha Bonita. E o Zé Leobino aqui. Zé Leobino. Estamos aqui mostrando um pouco pra vocês da lindeza do sertão. O canal Lado a Lado com a Cultura merece isso. Sempre que a gente tá fazendo algumas viagens por aí. Eu não saí de casa hoje, o único exclusivamente pra gravar vídeo. Muito pelo contrário, eu vou uma viagem aqui no Candé de São Francisco. E aproveitando, tô mostrando um pouco da paisagem pra vocês, né? Invertei pra vocês aqui a posição da câmara. Ali o Rio São Francisco. Mais embaixo, como vocês podem ver, a ponte, né? A divisa ali de Alagoas e Sergipe, aqui no Rio. E aqui as estátuas, Zé Leobino, Raqueiro, Red Setama. Maria Bonita. E o famoso Virgulino Ferreira da Seiva Lampião. Aqui tá o nome deles, se puderem ver. E no... Já no estado do Sergipe. Estamos mostrando aqui pra vocês do canal Lado a Lado com a Cultura em primeira mão. E tem algumas imagens que vocês vão ver aí. A gente chegou a entrar lá no portal da cidade de Piranhas e Alagoas. Cidade essa que tem muita relação com o cangaço, né? A gente tá mostrando porque esse trecho aqui, principalmente aqui em Sergipe, tudo é próximo. Piranhas aqui é próximo. A Fazenda Angicos é aqui no Sergipe próximo. Muito relacionada a cangaço. Muito rica em cultura essa região. Riquíssima em cultura, eu diria. Então vocês do canal Lado a Lado com a Cultura merecem. Merecem esse registro. Um pequeno vídeo só pra registrar que onde a gente anda. A gente lembra dos nossos inscritos. Lembra dos nossos inscritos, né? E a gente vai fazendo o vídeo pra vocês mostrando aqui as estátuas. Lampião, Maria Bonita, Zé Leobino. E o mais importante, aqui no fundo, o Rio São Francisco ali, como vocês podem ver, ó. Maravilha, o Velho Chico. É o Rio da Integração Nacional. Velho Chico, velho. Tem muita história. O Caranda Mara para for demorado que eu sou. É. Peraí firma. É que você está na hora, É mais aí do tipo de preguiça de novo.